O meu nome é Peter E esta é a minha irmã, Anne Acabamos de nos mudar para uma casa nova E as nossas vidas mudaram para sempre Olá, senhor inseto Temos de ir à lua Anne, espera aí Onde está a minha irmã? Em ela Apanhei-te Foi levada Ao nascer do sol, o meu canhão lunar ficará pronto E eu dominarei todo o universo Nós dominaríamos Eu não vou deixar a minha irmã aqui sozinha Quando o sol nascer, ninguém conseguirá regressar Mas isto é para quê? Para a viagem Até à lua? Não, às caraíbas Mas é claro que é à lua Até à lua! Preparem-se para uma nova aventura Uma viagem assim é para heróis de verdade Grandes, valentes e fortes Que irá levar-vos Ah, lá estão eles O bom inseto e o vilão Numa viagem à lua O meu humano mais velho deve estar a chegar para me libertar Ele vai me ajudar a lutar? Claro É meu irmão O mundo da lua Um pequeno passo para um besouro Um salto gigante para a besouridade Brevemente nos cinemas